Olá galera, no portal Paraná 24 Horas Notícias, é aqui ó, aqui no portal Paraná 24 Horas Notícias, shows, eventos, coberturas de eventos, tudo para você que gosta de curtir a vida e saber também ficar a par das notícias, jornais, muita entrevista, falando de entrevista nós vamos ter aqui ó, entrevista com elas, poderosas mulheres cresceram na vida, mulheres que hoje trabalham como caminhoneira, mulheres que é locutora, mulheres que hoje tem programas na rádio, tem programas que ajudam a vida do dia a dia, você homem, você mulher, perguntas, escritoras, vamos ter aqui no Paraná 24 Horas, das notícias, isso.